O que é mais interessante é que nós já falamos sobre o direito penal no mundo medieval. Mas ao contrário do que se imagina, a Inquisição não era totalmente diferente, ou pelo menos em grande parte diferente, do sistema medieval de execução sumária, etc, etc. Por exemplo, nós falamos do poder espiritual e do poder temporal. Qual era a função da igreja dentro dessa relação? Havia o crime de heresia nas legislações penais comuns, ou seja, que era pena de morte. No entanto, não havia qualidade técnica para avaliar os crimes de heresia. Inclusive, quando houve a rebelião do Languedoc e de Albi na França com os albigenses, os nobres que estavam lutando contra os herésios, contra os albigenses, estavam executando sumariamente os herésios. Paradoxalmente, a Inquisição, que é vista como uma coisa tão maledicente, ela foi uma das primeiras medidas processuais no sentido de evitar as arbitrariedades do direito penal da época. Ou seja, ao invés de você chegar através de métodos atrozes, de execuções sumárias, ou então usando as ordalhas, que eram os chamados juízos de Deus, em que você jogava uma pessoa na água, e se ela afogasse, se ela não afogasse, ela seria inocente, e se ela fosse para a beira do rio, a fundo, amarrada, ela seria inocente, se ela afundasse, seria culpada. Esses tipos de arbitrários que a igreja combateu, de fato. Então, quer dizer, o procedimento inquisitorial, ele foi feito para tentar humanizar a questão do combate à heresia, e evitar os abusos do poder secular, o poder secular que aplicava, aplicava de forma sumária, determinados tipos de execuções. Tanto a verdade é isso, que a Inquisição, no aspecto das aplicações penais, ela era muito mais branda do que o sistema penal comum da época. Aliás, grande parte dos procedimentos que hoje nós conhecemos do direito penal, se devem à Inquisição. Por exemplo, nós falamos aqui sobre a pena capital, sobre a execução. Ou seja, você roubar um pedaço de maçã, o príncipe mandava cortar a sua mão, ou então executá-la em praça pública, para intimidar a massa, para intimidar a população, no sentido da obediência às leis. Foi a Inquisição que criou o que nós chamamos de sistema penitenciário, ou seja, o sistema de prisão. Ao contrário do que se imagina, o sistema prisional, para combater crimes comuns, é um fenômeno do século XVIII para cá. Antigamente não havia sistema prisional, era muito raro, para alguns casos, muito raramente. Na prática, o sistema prisional, ele foi introduzido pela Inquisição. E por que sistema penitenciário? Por que nós chamamos as prisões de penitenciárias? Porque a Igreja Católica, com combate à heresia, não tinha a intenção específica de executar o herege, mas sim de convertê-lo à verdadeira fé. No caso, você colocava ele na prisão, para ele se penitenciar na prisão, e a partir da penitência, ele poderia ser absolvido e reintegrado à comunidade católica. Tanto é verdade que a grande maioria dos casos inquisitoriais, ao contrário da lenda, não redundou em morte, ou como antigamente se fazia relaxamento ao braço secular. Ou seja, é como o que acontecia na Inquisição. O cara era processado por heresia. No que era processado por heresia, ele era chamado pelo inquisidor, havia o processo, e baseado no processo, se constataria se ele era herege ou não. Se ele se arrependesse da heresia, ele poderia se penitenciar, e a partir dessa penitência, se ele convencer de que ele não seria mais o herético, ele voltaria para a comunidade. O caso, os casos de execução, basicamente, era só do que? Dos chamados hereges impenitentes e os chamados relapsos. Os impenitentes eram aqueles caras que, mesmo que você querendo convencer que ele estava errado, que ele estava saindo da linha, ele insistia naquilo dizendo que estava certo. Então a igreja católica tirava do poder da sua própria jurisdição, e entregava ao braço secular, que era o poder dos príncipes. E o príncipe aplicava a pena que era do seu próprio país, que poderia ser, no caso, a pena de morte, quase sempre era a pena de morte, e a fogueira. Por outro lado, por falarmos em heresia, e falarmos no direito penal, muito se fala sobre a questão da tortura da inquisição. A tortura, particularmente na Idade Média, ela foi ressuscitada a partir do direito romano. A Universidade de Bolonha, creio que no século XII, começou a ressuscitar os valores do direito romano, e inclusive ressuscitou os aspectos penais desse direito, entre os quais a tortura. E começou a aplicar a tortura por medida processual. Foi, creio eu, que foi em 1252, ou seja, 20 ou 30 anos depois da fundação da inquisição, em que o Papa Inocencio IV, se não me engano, acho que é a Bula Axe, Axe, Estirpanda, A de Estirpanda, ele aplicou a tortura nos métodos inquisitoriais. Só que a tortura do método inquisitorial era uma coisa restrita. A tortura, paradoxalmente, a inquisição, durante toda a Idade Média e praticamente toda a Idade Moderna, e digo, até o século XVIII, foi uma das instituições que menos aplicaram a tortura. A tortura, a tortura na justiça secular, ou seja, na justiça criminal comum, era aplicada de forma violenta, de forma brutal. Não tinha limites estabelecidos para a tortura. Bastava forçar a tortura para pegar a confissão do acusado. Já era a tortura do sistema inquisitorial, havia uma sessão de tortura, que não durava mais do que 15 minutos, e se essa tortura não fosse, se essa tortura fosse, não surtisse efeito psicológico na pessoa do acusado, a tortura não era mais aplicada. Claro que pode nos parecer aberrante a aplicação da tortura. A tortura realmente é uma coisa abominável, assustadora, etc, etc. Mas nós temos que entender que aquelas pessoas tinham uma outra concepção de vida, e que embora não sendo a mais apropriada, pelo fato de não haver métodos eficazes de investigação, como naquela época, eles achavam que a tortura basicamente era um método eficaz. Era uma concepção completamente errônea, mas que foi aplicada. E, ao contrário do que se imagina, estão acusando a inquisição pelo que ela menos fez. Ou seja, a inquisição basicamente foi a primeira instituição que quando o adotou a tortura foi a primeira que restringiu. É? É?